As famílias enfrentaram o sol e o calor para saudar o projeto Natal nos Trilhos, que contempla passagem de trens iluminados e espetáculos artísticos em cinco estados brasileiros. A iniciativa foi da empresa Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Os cachoeirenses lotaram a antiga Estação Ferreira, que hoje abriga uma empresa de reciclagem, para esperar a Maria Fumaça. E foi o dono do ecoponto Aui, o Biratã Freitas, que fez estes registros. A composição que apresentou vagões de carga e de passageiros, onde o destaque foi o vagão dormitório, chamou a atenção. A Maria Fumaça chegou em Cachoeira do Sul duas horas e cinquenta minutos da tarde, quase uma hora depois do previsto, e se despediu vinte minutos depois. Mas foi suficiente para fazer adultos e crianças felizes. A locomotiva cumpriu seu roteiro com o tradicional apito na chegada e também na despedida. O acesso à antiga Estação Ferreira foi tomada por carros. Em alguns momentos, o trânsito no local ficou congestionado. Quem prestigiou teve uma tarde diferente. Só no Rio Grande do Sul, ela vai cumprir a agenda em trinta cidades. Antes da parada em Cachoeira do Sul, a Maria Fumaça foi atração em Santa Maria e Restinga Seca. O roteiro começou no dia 20 de novembro e se estenderá até o próximo dia 15. Tchau.